Está a começar aqui a fazer confusão, a minha câmera não está fixa, mas já estão a dizer que não vai ver uma manifestação e tal, já começaram, olha. Minha família, o povo angolano saiu hoje às ruas, mas a polícia nacional impediu com todas as forças esta manifestação que visava exigir a verdade eleitoral, minha família. Vários angolanos saíram às ruas, mas a polícia nacional fez o que fez. Os poucos que chegaram até no local da concentração que foi no cemiteiro da Santa Ana, alguns foram detidos, outros fugiram. E depois da polícia entender que existia muita gente que estava mesmo disposta a participar, a polícia começou a parar todo mundo que estava a passar lá no cemiteiro da Santa Ana para ver se estavam a levar cartazes ou alguma coisa assim parecida à minha família. Pessoal, eu estou aqui nesse momento nas imitações do cemiteiro da Santa Ana. E, portanto, a situação aqui está caótica, tudo porque é do nosso conhecimento sobre a manifestação, não é verdade? Então, qualquer indivíduo que tenta pausar ali junto à porta, o portão do cemiteiro, a polícia está fazendo as detenções de forma... é... E... é... 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 de forma que... é... é... Então, simplesmente sentar primeiramente, que é para então, até duas pessoas mesmo é para correrem com ele assim, tipo, é uma vergonha, é uma vergonha, esse estado de direito democrático é mesmo uma vergonha, é uma autêntica vergonha, porque não se entende como é que um regime é tão medroso, né, ao ponto de ter simplesmente cidadãos que só estão a vir e que é para se manifestar. Então, de uma forma pacífica, atenção, pacífica, é muito triste, a carrinha está ali, há pouco de ter um jovem, né, e, portanto, é essa polícia que nós temos, né, é essa polícia que tanto se diz que é uma polícia, é uma polícia, portanto, é, como é que eu diria, republicana, mas que no fundo, no fundo, não é uma polícia republicana, porque uma polícia republicana deve atuar diante da lei, não é verdade, diante da Constituição da República, e não é uma polícia que cumpre ordens superiores, não é verdade, ao ponto de ter o cidadão simplesmente por os mesmos exercer, ou então querer exercer um direito constitucionalmente por lei, né, provado por lei, e é uma pena, eu estou aqui nesse momento, o pessoal que eu trouxe, que vieram comigo, estão numa área estratégica, para que também não sejam detidos, então, é o clima que nós estamos a ver aqui, e, ao longo do caminho, só deixa, só para, só para situar, ao longo do caminho, na verdade, eu verifiquei, eu verifiquei, é, polícias, debaixo da pedonal, com, 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 com aquelas armas de guerra, aquelas metralhadoras, quer dizer, é mesmo uma coisa louca, alguém que ganhou as eleições, tal como eles, eles, eles falam, não seria necessariamente eles usarem tanta força, tanto material de guerra, como tivéssemos num, 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 num clima, num clima mesmo de guerra, não é verdade? Então, questão para vocês, também, não resistem, como é que as autoridades de Angola atuam, à margem da lei, então, é de lamentar, é de lamentar, é de lamentar. É te lamentar. Eu, nesse momento que estou aqui a vos falar, eu se me aproximar só mais ali, pelo menos aí o que eu quero, vocês estão a ver ali o que eu quero, aí você é detido. Já, serei detido. Então, é algo muito estranho, diante de um país que se desdemocrata do direito. Então, é te lamentar isso. É te lamentar isso. É uma chuta. Ok, Cr reviews. Aqueles jovens disteram, né? Das jovens que dava isso... O onde ele te metas no carro. O outro é que ele foi aí. Saiu? Não. Fora ele. Fora ele? Não. Ele tá bem morrendo pra distribuir isso. Qual? Tá onde ele? O pai é gordo? Não. Ah, o pai foi. Tá civil? Não. Falando não. Tiramos lá pra ele. Ah. Também. Pronto. Vamos só bater um papo aqui. Quando... Quando o jovem, pro sinal, ele também veio na manifestação. Né? E ele vai falar alguma coisa. É... Então, meu caro, nas calma, né? É, agora nas calma. E também viesse aqui pra se manifestar? É ali pra se manifestar, mas a polícia não pode deixar. Já se prepararam lá pra as nove horas. Tanto o povo chegar, também conseguiram aprender quase todo mundo. Ok. É... Então, tem noção, mais ou menos, quando foram detidos aqui? Porque eu cheguei também. Não, não, não. Não consigo explicar. Ah, não consigo explicar. Ok. Qual é teu nome? Ah, Sebastião. Vens de onde? Golfo 2. Ok. Golfo 2. E... Pronto. Viste aqui a manifestação. Então, sabes que essa manifestação foi convocada pela... 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 Pelo meio... Pela redes sociais. Por exemplo. É... Pronto, e... O que é mesmo que eu queria te perguntar? Ai, meu Deus. Pronto. Então, mas deixa sozinho ou nem por isso? Veste com alguém? Veste com um amigo. Veste com um amigo, ok? Ok. Talvez com o intuito de poder se manifestar, né? Sim, sim. Mas por quê? Porque... O que é que te levou a ver se manifestar? Além da fome, a gente quer independência. Quer independência fora do... O MPLA fora mesmo. Porque também perdemos a esperança nas eleições. Todo mundo sabe que o MPLA não ganhou, mas ele roubou o direito do cidadão angolano, roubou o voto do cidadão angolano. Ok. Então, diz uma coisa. Então, para vocês, as eleições não correram da maneira... Ou então, o voto expresso nas ordens não é esse que a CNE divulgou? Não. Por isso que nós... A Angola vai ter dois presidentes. Ok. Um eleito pela CNE e o Tribunal Constitucional, um eleito pelo povo angolano. Exatamente. Ok, ok, ok. Então, para ti, o que foi eleito nesse momento é quem? Qual o nome do presidente foi eleito? Não sabe. ACJ. ACJ, ok. E quem não foi eleito? João Lourenço. João Lourenço. Epa, tá bem. Então, pronto. Foram as palavras aqui do jovem, por sinal também veio aqui se manifestar. Veio mostrar o seu descontentamento daquilo que foram os votantes das eleições. 24 de agosto de 2022, não é verdade? É... Como vê, um jovem veio mesmo aqui também dar a sua cara, né? Diferente de muitos pais velhos que ficam no sofá. Então, estamos aqui, vamos ver até que hora que a polícia vai ficar aqui, porque a juventude também vai ter clandestina, que querem se manifestar. E pronto. A minha família realmente teve algumas pessoas, mas não como todo mundo estava à espera, minha família. Ainda existem muitos angolanos que estão em alguns locais estratégicos, estão a se juntar em pequenos grupos para irem em direção ao 1º de maio ou ao palácio presidencial, minha família. Até o momento que eu estou aqui a gravar esse vídeo, ainda existem movimentações de pessoas em alguns pontos estratégicos, minha família.